Salve, salve galerinha, salve, salve moleque da canal Claudio Organo Oficial na área e trazendo para vocês mais um vídeo e mais um modzão top de linha para o seu ETS 2 1.46, galerinha, modzão lindo, o som dessa Scania tá demais, então, que o Claudio não poderia deixar de gravar um videozinho, um vídeo rápido da pessoa, estamos na correria e apertado demais com o nosso tempo, mas tinha que gravar, essa Scania tá sensacional, então, para você que não baixou essa Scania, vai estar baixando lá, sabe aonde? No canal do nosso amigo Picelli, é isso aí, Picelli Gamers, esse mod já está disponível lá no canal do Picelli, link do descritivo para baixar essa Scania, top demais, mandar um abração para o Picelli, um abraço para você, meu querido, galera, som espetacular, olha o Bart, olha o motor ali, linda, 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 adesivos para o para-brisa, foguinho nas laterais, olha a coisa linda, a gente não vai entrar na loja, como eu disse para o vídeo não ficar tão longo, estamos com a granel guerra aqui, ó, do Fernando Gamer, vai estar para vocês no descritivo, packzão de rodas, eu não estou usando o do Fernando dessa vez, mas vou estar deixando para vocês o do Fernando e ver se eu deixo esse aqui também, eu ver se eu encontro o link dele, top das galáxias, interiorzão da Braba, ó, a mala de viagem ali do tio Claudio, Então, pessoal, já deixo meu muito obrigado a todos vocês, se você não é inscrito do canal do tio Claudio, inscreva-se aqui no canal, aciona o sininho, deixa o likezão, compartilha, e vocês vão ser direcionados lá no download do canal do Picelli, aproveita também, já se inscreve também, né, galera? Bom, pessoal, top demais, estou no mapa estradas do Brasil, estamos com ela, olha, atravessamos ela na rua aqui para apresentar para vocês, hein, deixamos ela atravessada na rua, ó, tio Claudio, liga a Braba aí, liga a Braba, liga a Braba, liga a Braba, ó, ó, O som do motor é fraquinho, né, galera? Chama na buzina Eu estou ouvindo o som dessa Scania Afastar um pouquinho Aqui no meu headset, no meu fone 7.1 é o som desse fone É um espetáculo, galera É um espetáculo Ó, bora, ó Ó Olha o som do Brabo Ó o freio motor, vocês escutaram? Olha isso, olha Olha o som dessa Scania, galera Vou até abaixar o volume aqui no meu No meu fone, vai me deixar surdo Deixa eu abaixar um pouco Pronto Olha o som dessa Scania, galera Um espetáculo, hein Linda, 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 hein, galerinha? Estamos testando ela aqui, ó No mapa Estradas do Brasil Olha o Bartizão Cara, que Scania Top das galáxias, hein Show de bola Merece o likezão aqui no vídeo do tio Cláudio Merece o likezão lá no vídeo do meu amigo Pizelli Ó Chama na buzina, ó Buzina pro tio do ônibus ali, ó Sensacional, hein Bota pra moer aí no likezão, galera Olha, linda Vamos de câmera 2 aqui, ó Galerinha que gosta de curtir, ó Na moralzinha aqui pra gente não... Ó, ó, ó Coisa linda, galera E essa Granel aqui, pessoal Sensacional também pra você fazer Aquele Frete Maroto Aquele fretezão Monstro, hein Eu não vou pegar nenhuma carga, né, pessoal Eu não vou fazer nenhuma viagem A gente só vai rodando com ela aqui pra você poder É... Apreciar esse mod Maravilhoso Beleza? Ó, uma toquinha passando Pessoal, usamos o mod de Tráfico BR também Usamos mod de Botocas Então, pessoal, tudo isso você encontra onde? Aqui no canal do tio Cláudio Chega junto com a gente Carimba aquele joinha Faça parte da família Cg O Oficial E se quiser ser nosso membro também Clica no botãozinho Seja membro Entra no nosso grupo do WhatsApp Venha fazer parte aí dos nossos motoristas Nosso mod de motorista Ah, tio Cláudio, eu não sei que mod é esse Vou deixar o link também pra vocês no descritivo Inclusive, temos o Picelli lá Como motorista lá Show de bola, né, galerinha? Sensacional, né? Bom, galerinha É isso aí, ó Mods são top Bravo Ó, bravo, ó Bravo mesmo Muito, muito legal mesmo Tá de parabéns aí ao canal Picelli Game Bom, galerinha Link no descritivo Direcionado ao canal do meu amigo Picelli Entre outros mods Vocês encontrarão no descritivo Tio Cláudio vai Seguindo viagem aqui Quer dizer Vou aqui Rodando um pouquinho com a Scania Acho que vou fazer umas duas viagens aqui Pra dar uma relaxada E depois Nós vamos, é Trabalhar Obrigado demais pela sua presença Pelo seu apoio Não é inscrito no canal do tio? Já sabe, né? Inscreva-se aqui no canal Assiona o sininho Deixa aquele likezão E compartilha Pra você ficar por dentro De todas as novidades Do mundo do Euro Truck American Truck Mods atualizados E mods lançados Você encontra aqui Beleza? Fique com Deus Até nossa próxima live Ou vídeo aqui no canal Aquela buzinada Eu fui, meus queridos